E aí, rapaziada, os coleiros aí, ó Ó o Rony, fazendo pressão pra coleira cantar Ó o Johnny, ó, ó aí Tá vendo, né? Ó, quando o cara não tá sem camiseta, quando o cara não é o único que tá sem camiseta Lembra? Tá de pijama Ó o Lima aí, ó Casação Lima Salve É nóis, mano Ó o Giovanni aí, ó É nóis, mano Ó o Preto, e aí, Preto? Vai lá Ó o Ronaldo aí, ó Camisa 10 Ó Fala, Preto, você tá bom, meu querido? Ó, careca, bom dia Bom dia A coleira do Preto aí, ó Galera de 600 contas Coleira de 10 mil contas, hein Canta, hein Canta, cara Só que o Rony já tá de folga, né? É, isso que é foda Profissional tem que ter um tempo Acabou de sair de marrinha ali, ó É, então Profissional é foda Aqui, galera, ó Tá os dois trincas do Ronaldo O Massacre E o Pato Donald Aqui, galera O Massacre E o Pato Donald Aqui, ó O trincas tá com muita horda aí, galera Aqui tá a coleira do Ronaldo aí, ó E aqui tá o Canaro Gordo Vamos, Gordão, dar uma cantada aí, galera Tá cantando muito aí, galera Chique demais, galerinha Rapaziada aí, ó Puxadinho do domingo Coleira aí, ó Aqui tá a coleira do Pradock Tá o K10 do Lima O Mac aí, ó Aqui tá a coleira do Lima também Essa daqui é a Samurai A Mega Man do Rony E essa aqui, deu nome já, ó A Jason Ah, Jason A Jason do Johnny Beleza, galera? A Mega Man do Rony Ah, falei que era a Samurai A Samurai tá aqui, galera, ó Não tá na Samurai, não E aqui tá o Canarinho do Lima aí, galera, ó Pô, pai Canaro Pô, pai Ó Chique demais, galera Só pra zaninhada top De qualidade, hein O Ronaldo foi buscar o Canaro dele lá também Já, já tem mais um Canaro ainda puxado, hein Olha eu aqui, galera Tamo junto É nóis Só puxadinho top aí, galera, ó Pessoalzão aí, ó Tô de bola Tá pra vocês lá, ó Vamos botar pro mundo aí, galera, ó Tá aninhada Olha ali, mofiou o Samurai, hein Canarinhada Daqui a pouco a gente puxa os Canários mais pra perto, galera Porque vai virar aí, beleza Ó, ó Ó quem chegou aí, galera, ó Pajé na área Salve, Pajé Pajé aí, ó Beleza? Bom dia, mano É o Brunão chegando lá? Não, você é louco Não é o Brunão, não? E a colega, tá cantando? Aí sim, mano A camiseta levanta a canta aí, galera É isso aí pra rapaziada Tamo junto Se tem alguma coisa aqui pro canal Se inscreve aí Gostou do vídeo? Já deixa o like É nóis Valeu Fui